Prieto, na rua assim, aqui na tela do Fox Sports. Romero, é com o Romero, é com o goleiro Rodolfo. Romero partiu, bateu pro gol! Do Corinthians! No sufoco! Sufoco mesmo, Nivaldo Prieto. Então vamos ouvir o autor do último pênalti aí convertido, o Romero, que falou com a nossa equipe do Fox Sports. A gente mereceu essa classificação, acho que todo mundo lutou até 90 minutos, então a gente tá, todo mundo já tá de parabéns. Continuamos com a informação, continuamos com os destaques, vamos agora voltar ao site do Fox Sports para falar sobre o Fla-Flu, torcida única, mista. Vejam o que pensam os mandatários dos clubes do Rio sobre a final do Carioca. Após reunião na tarde desta quarta-feira na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, os presidentes dos clubes expressam as suas opiniões sobre uma possível decisão no Nilton Santos e com torcida única. Isso ainda vai dar muito o que falar nesta quinta-feira, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um pouquinho do que disse o presidente do Fluminense, o Pedro Abade. O Fluminense não trabalha com essa hipótese de torcida única e não é porque o Fluminense é mandante que vai mudar a forma de pensar estrategicamente o futebol do Rio. A gente só interessa duas torcidas. Agora do Tricolor Carioca, vamos falar sobre o Tricolor Paulista, porque no nosso site também tem notícia do classificado São Paulo. Em noite de Cícero, São Paulo avança com susto e vai a Zabruno contra o PSTC. No primeiro teste em mata-mata de Rogério Senne, o Tricolor Paulista vence em Londrina por 4x2 com direito a hat-trick do camisa 8, que colocou a equipe na terceira fase da competição. Vamos conferir um dos gols da vitória do São Paulo, teve hat-trick do Cícero, então vamos lá, vamos ver o Cícero marcando o gol. Wellington nem pede lá no alto, ela vem afunilada, acaba o chute do Cícero, pé canhoto, para o gol! Gol! De novo! Do Cícero! É gol do São Paulo em Londrina! A bola do jogo é dele! Uma, duas, três vezes, Cícero no jogo! Seis gols na tela do Fox Sports, fortes emoções, e o Cícero falou no São Paulo sobre ter sempre provar o seu valor. Eu, como profissional, tenho 13 anos na minha vida como profissional, eu tenho os meus números sempre tentando trabalhar em cima deles, eu sou um jogador que a cada ano eu tento melhorar alguma coisa, porque eu acho que o jogador que se sente confortável, é que você acaba caindo do cavalo, e eu não, na minha vida, profissional sempre vindo num acrescente muito grande. E no nosso site temos também notícias sobre o Vasco, que também passou sufoco na Copa do Brasil, sufoco em Goiás, com emoção! Wagner marca o seu primeiro gol pelo Vasco, que enfrentará o Vitória na Copa do Brasil. O Cruz Maltino sofre, mas vence o Vila Nova por 2x1 e avança para a terceira fase da competição. Então vamos conferir esse gol do Vasco da Gama agora, coloca na tela, vamos lá, gol do Vasco da Gama! Aí o zagueirão foi cabecear para fora, se atrapalhou, jogou para o meio da área e Wagner fez o gol 2x1 para o Vasco da Gama. O Vasco está classificado, está na próxima fase da Copa do Brasil. Reveja! Zagueirão manda para o meio da área e Wagner aproveita. Tá lá, vamos voltar para o nosso site foxesports.com.br. Uma notícia que agitou a quarta-feira foi lá no Barcelona. O Rakitic afirma que jogadores não sabiam sobre a saída de Luiz Henrique. Na coletiva de imprensa, após a vitória sobre o esporte e Rihon, o treinador anunciou que não renovaria o seu contrato com o Barcelona para a próxima temporada. Pois é, rapaz, vocês imaginavam? Jogadores não imaginavam, foi realmente um choque. Luiz Henrique chegou e já foi anunciando a sua saída. Veja só como foi. Muito bem. Pois aproveito para acabar a rueda de imprensa de uma maneira diferente. Hoje os anuncio a todos que não serão enteradores do Futebol Clube Barcelona na próxima temporada. É uma decisão muito difícil para mim, muito meditada, muito pensada, mas, bom, acho que tenho que ser fiel e justo ao que penso. Isso tudo foi após a vitória do Barcelona sobre o esporte em Rihon pelo placar de 6 a 1. Vamos ver um dos gols da goleada que deu a liderança do Campeonato Espanhol ao Barcelona, lembrando que o time tem um jogo a mais que o Real Madrid. A narração é de Hamilton Rodrigues. É dali, queimando para o gol, quem sabe? Vem Neymar na cobrança direto para o gol! Gol! Golaço na falta do Neymar! Para deixar o dele no jogo! Barcelona assumiu a liderança, Real Madrid está em segundo, tem um jogo a menos, é o jogo contra o Celta de Vigo, que não aconteceu na 21ª rodada. Vamos falar muito sobre o Campeonato Espanhol, que agitou a tela do Fox Sports. Bom, tem muito assunto para a nossa quinta-feira aqui no Bom Dia Fox, só que o programa não pode começar sem antes acionar a nossa equipe de reportagem, que está sempre em busca da melhor informação. Vamos girar! Bom dia pessoal, ligando aqui nos canais Fox Sports, e já já tem treino do Flamengo, estamos indo para lá para acompanhar mais uma atividade. O Flamengo do técnico Zé Ricardo tem força máxima, e a única dúvida ainda é saber se o time vai com toda a escalação completa para o domingo, ou então alguns titulares poupados, já que o Flamengo tem a estreia na Libertadores, três dias depois, diante do São Lourenço, na próxima quarta-feira, no estádio do Maracanã. Fala galera do Bom Dia Fox, a final da Taça Guanabara está marcada para o Newton Santos, e com torcida única, a do Fluminense. Essa é a decisão de agora, mas pode ser mudada caso uma reunião no Tribunal de Justiça, a uma hora da tarde, consiga reverter, eliminar, que determina a torcida única em clássicos no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho você vai ver como é que foi a vitória do São Paulo, para cima do modesto, porém valente PSTC, pela segunda fase da Copa do Brasil. Uma partida para lá de movimentada, aqui no Estádio do Café, em Londrina. Foi sofrido, suado, mas o Corinthians conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. O adversário será o Luverdense do Mato Grosso, que também se classificou nos pênaltis em cima do Havaí. Muito bem, está animada essa quinta-feira, também conhecida como antivéspera de sábado, temos muito assunto, muitas polêmicas também. E se tem tudo isso, tem esse cara aqui para responder as suas perguntas. Faz o seguinte, mande a sua selfie, já vou mostrar quem é o cara, tá gente? Mas mande aí a sua video selfie para esse número aqui do WhatsApp, você fala o seu nome, a cidade de onde você está falando, direciona a sua pergunta, que Paulo Lima estará chegando, pedalando inclusive, pedala Paulo Lima! Olá pessoal, bom dia, bom dia Fox! Uma quinta-feira de verão, sol a pino. E por falar em temperatura alta, que sufoco passou a fiel torcida, até o último pênalti para o Corinthians garantir vaga na próxima do Brasil. Outros clubes também passaram de fase, Copa do Brasil que na próxima fase terá jogos de ida e volta, Fluminense, Vasco, São Paulo, Luverdense, ABC. E você vai acompanhar tudo isso com a gente, é claro, aqui no Bom Dia Fox. E tem muito mais aí, Real Madrid tropeçou no Campeonato Espanhol, Barcelona é novo líder. E detalhe, o argentino Lionel Messi chega a uma marca histórica com a camisa do Barcelona. Já já eu vou contar isso para você em detalhes. Portanto, fique ligadinho aqui no Bom Dia Fox. Já já estaremos juntos, mande sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, a sua sugestão. E vamos interagir, bater aquele papo. Até já galera, um abraço, Bom Dia Fox! Valeu, valeu Paulo Lima! Então daqui a pouco o Paulo Lima chega, faz parte aqui do nosso programa e você pode trocar passes com ele. Mande sua pergunta para o Paulo Lima. Mas tem um outro caminho de interação que é o Twitter. Hashtag Bom Dia Fox quinta. Mande a sua pergunta, sugestão, crítica, opinião. Dê a sua cornetada, tem o jogo do Corinthians, do São Paulo, do Vasco da Gama, tem Atlético Mineiro Chapecoense, Campeonato Espanhol pegando fogo, tem a expectativa do Fla-Flu, tem coisa, tem Grenal no fim de semana, meu Deus, tem coisa besta. Então participe, hashtag Bom Dia Fox quinta. Para colocar mais lenha na fogueira, não sei se você falou, tem Corinthians e Santos final de semana também. Meu amigo, essa hashtag promete pegar fogo. E a gente gosta e muito quando vocês agitam todo o nosso programa aqui, até o meio dia tem muito assunto. Agora, enquanto você escolhe um desses assuntos que o Felipe Mota citou, lógico que a gente aproveita. O time ainda está despertando, né? Vamos dar aquelas piadinhas pelas redes sociais para saber o que o craque do seu time, ou até mesmo o seu clube, anda apostando por aí. O Atlético Paranense mostrou equipe comemorando a vitória sobre o Coritiba no vestiário após o jogo. O goleiro Everton ainda foi de selfie, curtindo o Atletiba mesmo que fora de campo. Fora de campo também estava ele, o zagueiro Paulo André. Ele e o Carlos Alberto vibraram muito com o gol do Crisão. O Fluminense, que ganhou na Copa do Brasil, mostrou como deve ser o clima do Fla-Flu pela final da Taça Guanabara. Paz e harmonia. Rivalidade mesmo, só dentro de campo. E ainda hoje, mais informações e detalhes sobre a grande decisão. Já o garoto, Gabriel Jesus, assistiu a goleada do City na Copa da Inglaterra de casa. Mas aproveitou também para passar o seu tempo tocando um pagodinho. Enquanto isso, o Daniel Alves dava aquela moral para os ex-companheiros do Barcelona. Rafinha, inclusive, publicou esse belo registro da partida. Lá longe, na China, Hernanes repostou essa foto num momento relax, tranquilo, com os companheiros de equipe. O Petros, do Betis, virou o desenho lá na Espanha. E ainda hoje, a gente mostra a vitória do time dele pelo campeonato espanhol. Tieti apareceu de visual novo, voltando aos treinos do Palmeiras. Ronaldo Fenômeno escolheu essa imagem na molecada, batendo uma bola, para festejar o aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Já o outro Ronaldinho, o Gaúcho, parabenizou a Portela pela vitória na Sapucaí. E hoje tem momento fofura em conjunto. Hever fez esse registro com a sua mulher e os filhos, curtindo a tardezinha carioca. Dia de paizão também, teve ele, Cristiano Ronaldo, que pousou o lado do seu filho. Lá em Valência, Guilherme Siqueira também curtindo o dia com a família. Uma belíssima foto. Muito bem, Guilherme Siqueira, nosso parceiraço aqui de Bom Dia Fox. É isso aí, gente. Acabou o carnaval, acabou a quarta-feira de cinza. Tem gente que diz que o ano só começa agora e vocês estão animadíssimos nesse começo de ano. Então, o Twitter já está bombando, hashtag Bom Dia Fox Quinta. Vamos ver a opinião do pessoal nesta manhã de quinta-feira aqui no Bom Dia Fox. O Corinthians que se complicou no jogo. Brusque mal ameaçou, isso mostra que sem um meio de criação o time não sabe jogar. Opinião do José. Vamos agora para o Fábio. Dia diferenciado para a gente, cheio de gols e bons motivos para se alegrar. Valeu, Fábio Moreira. Temos mais mensagens aqui. Esse ano o Esquadrão Suicida do Morumbi ganhará tudo. Disse aqui o Thiago, deve ser torcedor do Tricolor que está com aquele coração acelerado depois de ontem. Brian Cardoso, bom dia. Que sufoco do Timão, mas o importante é classificar-se. Temos mais mensagens no nosso hashtag? Temos sim. O Timão ontem sofreu muito para classificar, mas se não fosse assim não seria o Corinthians, né? Disse aqui o Thiago. Já já as emoções desse jogo aqui no Bom Dia Fox. Vamos agora com o Marcos Vinícius. Foi no sufoco, na garra, no coração, na camiseta pesada do Timão. Sou de Curitiba. Valeu pela mensagem. Tem muita gente participando. Aqueles que se classificaram para a terceira fase agora podem respirar um pouco mais aliviados, já que na terceira fase são dois jogos. Ida e volta não tem eliminação de cara. A zebra agora fica um pouco menor a possibilidade de acontecer. Bom, hoje tem sorteio da Copa do Brasil aqui no Bom Dia Fox. Tem mais a decisão do Fla-Flu. Até então é no Newton Santos. Torcida única. A gente sabe que isso pode virar. Tem muita gente treinando e, lógico, você acompanha tudo isso e muito mais.